Oi gente, tudo bom com vocês? Bom dia, acabei de acordar aqui né, 10 horas, tô aqui com essa cara inchada, eu tô tão ansiosa pra hora do parto, porque eu já tava até sonhando que tava com dor, sonhando né, tava sonhando que tava indo pra maternidade, ai cabelo para! E é isso, ainda não tive bebê né gente, estou aqui ainda ó, 40 semanas e 2 dias hoje, tá? Eu vou esperar só mais um pouquinho, porque eu acho que ainda tem tempo pra esperar né, tem gente que espera até 42 semanas então ainda tô de boas, tá? Mas continuando né, meus vlogs, porque se eu for esperar a Sofia nascer, eu fico sem gravar pra você hein gente, e não dá né? Segundo ou semana é dia de vídeo né? Final de semana não tem vídeo, mas semana tem Vamos então atualizar pra vocês tudo né? Minha sogra já se mudou gente, ela tá morando ali no quartinho ali embaixo agora ali ó, já tá ocupado por ela né? E ela mudou na quarta-feira eu acho, ela me deu um armário gente, um armário de cozinha né? Tá aqui as peças na cozinha, só falta montá-lo ó, eu tô bem ansiosa pra montar o armário pra guardar minhas louças, meus copos né? ó, é um armário de cozinha e ele tá bonzinho, era um armário novo dela, que ela me deu porque não cabe lá embaixo e também me deu um painel né, de colocar televisão, tá aqui no chão ó ó, aí é só colocar ele lá no quarto também e colocar a televisão né? E eu tô bem feliz, tô bem ansiosa pra montar logo o armário de cozinha né? Porque ele é bem grandão, bem bonito, eu já sei como é que ele é porque antes ele ficava aqui na casa dela Enfim, acordei agora 10 horas pra fazer o almoço né? Porém o almoço eu lembrei que eu te fiz janta cedo porque agora eu tô fazendo as coisas, tô adiantado por conta que eu acho que a todo momento o bebê vai nascer e ó, tá aqui já e eu vou mostrar o que que é o almoço pra vocês, tá bom? Então gente, o almoço vai ser arroz que eu fiz ontem, que eu vou esquentá-lo linguiça calabresa né? Eu acho que é isso, linguiça calabresa frita feijão, eu cozi um feijão mas ele cozinhou tanto, ficou parecendo sopa sabe? e só isso, aquele ali um resto de macarrão que eu vou descartar porque já tá desde ontem e ontem né? Então no caso ele já não presta mais Mas é esse o almoço, esse aqui eu vou tirar tá? Pra fora, vou dar pros gatos que tão ali fora sem ração Vou lavar essa loucinha aqui Né? E é isso né gente? Segue a vida Bom gente, eu vou ter minha bebê em outra cidade mas eu tô com medo de eu chegar lá e eles falarem que é pra mim ter na minha cidade, entendeu? Tipo, falar que não pode ter na cidade então por isso que quero chegar lá já ganhando porque eu creio eu que o hospital não pode negar atendimento pra uma gestante que a gente chegue parindo lá, né? É possível que eles vão querer me mandar de volta pra minha cidade Ah gente, colocamos também a torneira, ó deixa eu falar pra vocês Ontem sábado, ó a gente colocou a torneira aqui trocamos aquela torneira, né? Agora tá essa daqui, ó que legal você liga ela aqui, ó ela é um chuveirinho, ó Bem legal, né? Aí você muda aqui também, ó Só que eu não gostei dessa parte porque ela é mais fraquinha, né? Ó Tem um botão aqui que você muda o chuveirinho e pra essa aqui Bem legal, né gente? Ó Aí eu gostei bastante E também a gente colocou uns enfeitinhos nas luzes, gente é tipo lustre, mas não é lustre não ele é de acrílico Ó, que legal Dá pra vocês ver? Ó É um enfeitinho de luz, bem legalzinho Tem um aqui na cozinha e um lá no quarto A gente comprou lá na Shopee E foi bem baratinho, viu? Bem legal, né gente? Eu gostei do enfeitinho Tem um aqui no quarto e um aqui na cozinha E agora deixa eu mostrar ali do quarto que eu já aproveito e já mostro a baderna, né? Porque as crianças estão dormindo aqui Ó, do quarto Ficou lustre, gente E as crianças estão dormindo, ó Brindinha tá ali As bolsas da maternidade tá aqui O Miguel tá aqui Enfim, gente Deixa eu falar pra vocês, gente Eu vou tomar um café aqui Vou comer uma bolacha e tomar um café Enquanto eu falo com vocês, tá? Eu ganhei um sacão de roupa ontem da minha sogra de menina E também tem mais uma pessoa que vai me dar roupa, gente Tô bem feliz porque eu tô ganhando bastante roupa agora de menina Aí tem um sacão ali de roupa de menina que eu queria lavar, né? Eu vou lavar E... Nossa, eu vou ter que fazer café E eu ganhei bastante roupa de menina, gente Depois eu vou mostrar pra vocês Porque eu vou lavar, né? Eu não sei se eu vou lavar hoje Talvez eu lave hoje Essas roupas de menina, né? Bem legal, gente E... Eu tô bem feliz porque eu tinha só roupa de menino, né? Hum, ficou fria Tô bem café frio Ah não, vou esquentar Café frio pra mim não dá, gente Só um minutinho que eu vou pegar meu tripé Então, gente, continuando o que eu tava falando A sopinha... Eu ganhei um sacão, né? E tá lá em cima do gorda-roupa que eu vou lavar Eu tô esquentando meu café aqui agora Porque tá bem frio Jesus amado E que bom, né? Que tava frio o final de semana Agora saiu um solzão Tá um solzão tão bonito lá fora Ah, gente, essa barriga, gente Já tá me incomodando demais Tá bem grande Gente, pra quem não... Só tá vendo esse vídeo agora e não viu mais nada meu Eu tava postando no meu Instagram, tá bom? Por esses dias que eu não postei aqui no YouTube Porque lá é mais fácil de gravar vídeo curto, né? Ainda tava atualizando vocês lá pelo Instagram Se você não me segue, já me segue Eu vou deixar o link nesse vídeo do Instagram, tá bom? Porque aí se eu não conseguir atualizar vocês por aqui Eu atualizo por lá Eu tava gravando os rios lá Postando stories, sabe? Dos meus dias E se você não me segue, fala assim, né? Porque aí você não fica desatualizado por aqui Porque aqui é só vídeo longo E aí fica mais difícil de atualizar com um vídeo longo, tá bom? Mas enfim, eu vou esquentar meu café ali Vou esquentar o almoço E vou lavar essa loucinha Eu acho que eu vou gravando pra vocês aos poucos o meu dia E eu ainda vou colocar uma roupa de neném pra bater, tá bom? Tem bastante roupa de adulto também pra bater E eu acho que eu vou gravar o vlog de hoje vai ser isso, tá bom? Então, rotina normal do dia Por enquanto a minha rotina tá normal, né? Até o neném nascer Depois vamos ver como é que vai virar Enfim, gente É isso Eu tô bem ansiosa Tô bem aflita Não parou quieta Qualquer dorzinha que eu sinto eu já acho que É contração Mas no fim passa E é isso Vou seguir meu vídeo aqui Tomar meu café Eu já volto pra nós lavar uma louça E colocar a roupa pra bater, tá bom? Ó, gente O saco de roupa é aquele ali, ó Ó Mamãe É esse aqui Mamãe, não quer eu vou lavar Não guarda É roupa de menina que eu ganhei e eu vou lavar elas hoje Vou banhar aqui no banheiro que tem outra pessoa pra lavar também Então eu vou deixar aqui no chão, ó o saco Enquanto isso o banhinho está enchendo aqui, ó Enchendo Agora vou colocar um sabor em pó A gente vai colocar um sabor em pó Então eu vou colocar um sabor em pó Se inscreva no canal. 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 E aí 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 agora não tem, só tem essas aqui já tá acabando e é isso e acabou, então eu tô enchendo uma calça por último porque tá cheia de barro essa aqui que é do Alex mas é isso gente lavei minhas roupas por aqui né aí daqui a pouco eu vou lavar meu banheiro pra deixar ele limpinho vou estender o último tanquinho ou não acho que eu vou torcer vou deixar dentro do tanquinho e amanhã eu estendo porque já acabou o varal e é isso né, as crianças estão aqui fazendo bagunça que eu não entendo estão sujando tudo o chão que eu vou ter que limpar de novo né, eu já limpei o chão hoje mas pelo jeito eu vou ter que limpar de novo enfim gente ai, tô bem cansada já minha barriga gente bem grande né ai olha, achei que eu tô até brilhando tá bem pontuda né e eu tô bem cansada já meu cabelo tá só bagaço outra vez né porque gente, minha chapinha quebrou vocês acreditam? eu tô sem chapinha agora eu tô só dependente de escova e olha isso, tá um bagaço meu Deus, olha tá só o pó né, Rabial enfim gente eu vou tomar um banho, eu acho vou esperar vou deixar aquele tanquinho batendo porque é a última roupa que tá suja e é isso gente o vlog de hoje foi isso eu queria montar esse armário eu mesma mas eu acho que eu não vou saber montar sozinha né então é melhor deixar pra quem sabe enfim gente o vlog de hoje foi esse foi um vlog mais curtinho que eu não tô dando conta de gravar muita coisa com sua barriga qualquer coisa que eu faça eu tô dando conta de sentar e lavei a minha louça aqui gente já tá e também já lavei meu banheiro tá bom é né porque tem que fazer né meus amores a faxina né ó louça lavadinha tá bom banheiro também já está lavadinho ainda bem já passei pano no chão ó gente meu banheirinho né ó limpinho lavadinho o chão tá mulheres amigas e também já passei pano no chão agora sim eu mereço meu banho né e as crianças estão aqui eu também vou dar banho nelas e é isso gente o vlog de hoje eu vou terminar agora o vlog por aqui porque eu quero tomar um banho porque eu tô me sentindo podre com cheiro podre corrimento é tô com descorrimento no final da gravidez que se eu fico muito tempo sem banho fico começo a tirar pau de gelo sou logo sincera mas é isso tá bom gente espero que vocês tenham gostado um beijo fique com Deus até o próximo vídeo e espero postar logo aqui o vídeo do parto né eu tô achando que eu vou no hospital induzir esse neném porque ele não quer nascer né e meus meus beijos tá roxo porque eu tô com frio mas eu vou ligar lá no hospital agora pra perguntar o que eu devo fazer se eu devo esperar em casa ou se eu devo ir até o hospital induzir tá bom um beijo e fique com Deus tchau ah gente pera aí uma coisinha gente falta muito pouco pra mim atingiu 100 dólares aqui no youtube tá bom então agora eu vou pedir pra vocês mais que nunca não assistam os anúncios até o final porque falta pouquinho pra mim poder atingir os 100 dólares aqui no youtube eu tô muito feliz né primeiro pagamento do youtube tanto esforço e tá sendo esforçado porque cada coisinha sobe tão devagar gente que meu canal não é grande né é pequeno ainda então sobe tão devagar agora que eu tô conseguindo chegar nos 100 dólares gente assistam os anúncios pra mim aí por favor tá bom vai tá ajudando bastante obrigada um beijo e até o próximo vídeo gente